E aí galera, aproveitando que eu tô aqui no caminhão Mercedes-Benz Axel 2544, eu já comentei também que é um caminhão intermediário e bem interessante no mercado, né, porque ele teve uma evolução que deixou ele bem competitivo, até nos dias de hoje, né, ele foi lançado no Brasil em 2005 e tá em linha até hoje. Esse aqui é um 2014, que ele já faz parte da evolução que a Mercedes-Benz costuma chamar de e-conforto. Então vou mostrar aqui, ele tá bem simples em relação aos mais modernos, vai mostrar as funções dele aqui pra quem não conhece o Mercedes, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui. Então, pra começar tem esses três botões aqui, ó, que já são exclusivos, aqui foi instalado pela empresa. Esse aqui aciona o compressor de ar, que comprime lá, né, joga ar comprimido pra dentro do silo pra descarregar o cimento. E esses dois aqui, ó, são suspensores, só que a carreta só suspende um eixo. Então, tem um rede de reserva aqui, ó, só usa esse aqui pra suspender o último eixo lá. Aí aqui já é farol normal, né? Farol aqui, ó, a luz tá ajudando. Você liga a lanterna, farol se puxar, liga o auxiliar. Aí, nos mais novos, tem os comandos aqui no volante. No caso, esse aqui, ó, você comanda tudo aqui, ó, ó, eu tô apertando aqui, ó, e vou tirando tudo aqui. Ele tá sem ar agora, porque ele tá um dia já, um dia desligado já. Aí eu vou tudo na função aqui, ó, mexendo aqui, tá vendo? Aqui a última média, 2.4, não tá ruim não, ele tem cubo redutor, hein, lembrando disso. Aí tem a litragem, né, que fez pela turnê aqui, né, desde o último abastecimento. E aqui as horas de motor ligado. E a média de velocidade ali, que aí conta tudo mesmo, né? Se eu for pra cima aqui, ó, ó, pra cima ali, ó, dá pra pegar os dois aqui, meu dedo e ali, ó, eu já consigo ver as outras funções ali do odômetro parcial, né? Aí eu volto aqui, ó, vou pra cima de novo aqui, mais uma vez. Aí eu tenho o Arla 88. Se eu for pra baixo, eu já mostro quantos quilômetros eu vou rodar com esse tanque. Lembrando que esse tanque aqui é 95 litros de Arla 32, que faz o sistema de pós-tratamento de fumaça. Se eu for mais pra baixo, aí tem o combustível, ó, tá metade de tanque ali, mais ou menos, 52%, 425 litros e mostra quanto que eu vou rodar aqui, ó. Mil quilômetros ainda, com base nesses 2.4 que eu fiz, né? E tem mais outras funções aqui também. Aqui, ó, o painel não tem segredo, ó. Ali tá o velocímetro, aqui o contagiro, tem a faixa verde ali, ó, só que esse caminhão, ele também, ele faz parte dessa nova gama que tem, tanto aqui na Mercedes como outras marcas, que tem o, 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 a faixa verde dinâmica. O que que é isso? Não significa que você tem que ficar justamente ali do 1000 ao 1600. Ele é dinâmico, ele vai mostrando a faixa ideal pra operação. Ele acende em verde quando você passa pra manual, entendeu? Aí tem o computador de bordo aqui, né, que é o display, que é bem simples em relação ao outro, o atual, né? Ali, ó, uma solução bem interessante da Mercedes-Benz, ó, ele colocou o combustível e o azulzinho ali, ó, é o Arla 32. Aqui você coloca o trip que você vê, ali, ó, você muda a quilometragem que você já rodou, desde que você zerou. E aqui é o Km por litro instantânea. Se você colocar a temperatura do lado aqui, ó, ali tá do motor e aqui é a externa, 25 graus. É, litoral é quente demais, né, galera? Então é isso aí. E ali, ó, é a pressão do sistema de ar. Ali tá o número 2, por quê? Porque o 2 é o do caminhão, então ele tá indicando que no ar, no sistema de ar, ele tá mais baixo no caminhão do que na carreta, porque a carreta é o circuito 1. Ambos são marcados ali, ó, pra evitar ter dois relógios, tem tal, só representa pelo número 1 e número 2 no mesmo reloginho ali, beleza? Aqui já é mais, aqui já é mais simples, ó. Nos mais novos não tem esse comando aqui, que já é no volante. Aqui você tem um solenóide, ó, aqui você, aqui apertado assim você buzina elétrico, que tem lugar que é proibido, né, na cidade é proibido buzinar ar. E aqui o ar, e aqui o buzinar ar. E aqui é o do ar-condicionado. Aqui tem o seletor, aqui, ó, aqui a recirculação e esse aqui é a parte externa, traz o ar lá de fora. E aqui os difusores, ó, você coloca pra, só pro painel, né, ali que sai ali perto do, do para-brisa. Aqui sai quase em todos, né, praticamente. E aqui você vai difusando até pro baixo aqui, ó, isso aí. E aqui o quente-frio, simples pra caramba, né? Isso aqui, ó, é o modo manobra. Quando você vai fazer manobra, principalmente de ré, é aconselhado você apertar aqui. Se você apertar, vai aparecer um vermelhinho, quando estiver ligado com o ar normal, né? Que aí ele faz um controle de meia-embreagem, pra você não forçar a embreagem na manobra. Aí isso aqui também é o pisca-alerta, né? Os mais novos aqui, ó, tem o suspensor e aqui, porque ele é pneumático, né? O meu já é uma suspensão metálica. O suspensor é nessa, é a letroválvula aqui, ó. Você vai aqui e volta aqui. E aqui, ó, esse caminhão é um 6x2. Então, em situações que tem pouca aderência, o que vale a pena? Você suspende o eixo pra transferir pra tração e aqui você bloqueia. Ou seja, vai virar as duas rodas juntos. Então, ajuda muito, né? Aqui, ó, é o botão de power. O que ele faz? Ele aproveita melhor a rotação pra você fazer a ultrapassagem. Vamos supor, você dá um kick down, que é aquele pra apertar o pedal no fundo, né? Aí ele reduz duas marchas, por exemplo. Se você apertar o power aqui, opa, apertar o power aqui, ele vai segurar mais tempo a marcha e a rotação mais alta, mais elevada. E lógico, vai gastar mais combustível, mas é te dar segurança numa ultrapassagem, por exemplo. E no off aqui, ó, você desliga o sistema Eco-Row, que essa caixa automatizada, quando ela percebe que tem um aclive, que dá pra você usar a inércia, o peso a favor da velocidade e tudo, né? Vamos supor, o peso, a inércia tá empurrando o caminhão, ele automaticamente desengata a transmissão. É um desengate eletrônico, com toda a segurança, né? Como eu falei no vídeo anterior da caixa automatizada, que ela é bem diferente do carro, ela é muito complexa e por isso só, ela tem esse sistema de, tipo uma roda livre, né? Ela desengata e você vai na marcha lenta. Aí, em algumas situações, é interessante você desligar, porque não tem muita subida, descida, né? Se o relevo não for favorável ao uso do Eco-Row, você desliga aqui. Isso aqui, ó, olha que interessante. Muita gente não sabe disso aqui. Isso aqui, a partir do momento que você coloca o piloto automático, você controla o máximo permitido de excesso. Vamos supor, você coloca 80 km por hora. Se ele pegar uma descida, ele começa a ganhar velocidade. Se você reduzir aqui, ó, automaticamente ele fica nos 6 km por hora. Você consegue colocar até 2. Então, se ele tiver 80, quando chegar no 82, ele vai usar todo o recurso possível. Acionar o freio motor, até frear o caminhão. Então, você que vai controlar aqui, ó, o limite de que você vai. Aqui seria 6 para baixo e 6 para cima. Beleza? E isso aqui tem comando para outros sistemas, né? Porque tem caminhão que tem o ASR, que é o sistema de tração, né? Controle de tração, você desaciona aqui também. Beleza? O que mais? Aqui, ó, essa alavanquinha aqui é bem interessante. Porque você aciona o freio motor, aliás, o freio motor, né? Freio motor aqui. Tem as duas funções, ó. Aqui você coloca... Aqui você aciona junto com o pedal e aqui ele direto. Então, primeiro estágio, só quando você fica conjugado com o freio. Só que ele tem ali. Você desabilita o piloto automático. Se você está andando aqui, ó, você puxa para o seu lado aqui. Opa, peraí. Puxa para o seu lado aqui, ó. Você aciona o piloto automático. E se você quiser aumentar a velocidade do piloto automático, você vai subindo. Ele vai subindo 5 e 5. E reduzindo também, 5 e 5. Beleza? Aí, aqui do outro lado, tem a buzina. Se você subir daqui, são os limpadores. Eu vou ligar agora porque... Bom, deixa eu desligar a chave aqui que dá para fazer isso aí, né? Vou desligar a chave. Farol aceso. Avisou que tem farol aceso. Olha que legal. Você vira aqui, ó, e vai controlando as posições do limpador de para-brisa. E seta. E farol também. Beleza? E o que mais? Aqui tem... Bom, até se adequando à realidade, né? Antigamente o cinzeiro, que o pessoal começou... Antigamente fumar era bem comum, né? Hoje, infelizmente, não. Mas o pessoal tira isso aqui para usar como carregador. Mas, assim como aconteceu nos carros, vem a tomada de 12 volts aqui hoje em dia. E lembrando que isso aqui é 24 volts. Isso aqui é 12. Tem os difusores ali. E aí tem a caixa automatizada. O comando dela aqui, ó. Não é mais a da mais moderna. Porque ela tem uma curvatura que você consegue apoiar o braço, né? Aqui você muda manual automático. Aqui você é como se fosse só a embreagem. Se você fizesse aqui, ó, você não faz nada. Você tem que apertar aqui e engatar. Aí ele está engatado. E aí você faz tanto a transferência aqui como cruzando as marchas aqui, ó. Tanto para cima como para baixo. E aqui também. E para você desengatar, opa, para você desengatar, você clica aqui. Beleza? Essa caixa não tem muito segredo, não. E ela é escamoteável. O bom é que ela é escamoteável. Freio estacionário, né? Como se fosse o freio de mão de carro. E aqui o freio só da carreta. Em algumas operações é bem interessante você não esquecer isso aqui. Tá uma bagunça aqui, né? Você não esquecer isso aqui. Porque às vezes é... Quer dar um... Fazer uma manobra meio canivete, né? É o famoso L. Você dá uma freada aqui. Você segura a carreta e consegue alinhar o cavalo. É questão de segurança aqui. Mas lembrando que ele tem o freio conjugado, né? Você freia o caminhão, freia o cavalo junto. Aliás, freia o cavalo, freia a carreta junto. Beleza? Basicamente isso aí. Painelzinho simples. Lógico que os mais modernos tem... Tem algumas questões mais complexas. Mas é basicamente isso aí. E olha, tem um bom porta-treco aqui, ó. Você coloca as coisas aqui. Tem, ó. Coloca uma garrafa de dois litros aqui. E um copo aqui ainda. Beleza? Vamos aqui pra cima aproveitando. Tá escuro aqui, mas dá pra ver. Ó, dá pra ver sim, ó. Porta-cartões. Isso aqui é muito bom pra passar o pedágio. Já tem uns cartõezinhos direitinhos aqui. O tacógrafo, né? O cronotacógrafo. Vamos chamar assim. O rádio nos natuais vem original. Inclusive com o comando no volante. Esse aqui eu que instalei. Esse aqui é o teto solar, ó. Esse aqui, esse caminhão tem um teto solar. Olha que legal. Aí, vamos abrir ali pra ver. Olha lá. Olha ele lá. Ele vai abrir aqui, ó. Vai abrir a parte de trás lá. Olha lá. Tá vendo? Opa! Olha lá. Aí você vai abaixar aqui também, ó. Abaixa por aqui. Ele vai abaixar lá. Abaixando. Pronto. Aí isso aqui tem a luz de leitura. Ele vai fazer aqui, ó. Opa! Dá pra ver? E a outra que é a da cabine mesmo. Apagando aqui, ó. Beleza? Tem um bom maleiro ali. Tem uma redinha que você coloca outras coisas. Tem um porta-treco aqui. E um porta-treco desse lado. Beleza? Um porta-óculos aqui. Dá pra colocar umas revistas ali. E manual do outro lado lá. Beleza? Mas é isso aí. Uma cabine bem arrumada pro caminhão intermediário, né? Beleza? Mostrei mais ou menos o caminhão aí pra quem não conhece. Tirar as dúvidas da galera aí. É isso aí, galera. É só um videozinho curto. Já tá quente pra caramba aqui. Pra mostrar como é que é o ambiente aqui dentro do caminhão. Os segredinhos que ele tem. Os botões aqui, beleza? Pra quem for dirigir um caminhão desse e puder assistir esse vídeo, já tira dúvidas. Já fica mais ambientado com o veículo, entendeu? Porque já pega o caminhão mais tranquilo pra ir trabalhar. Forte abraço. Até mais. Quarta. Tchau. 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 Tchau.